E 15, estes alunos estão mais bem preparados. Qual é a próxima? O Enem já inicia amanhã e a preparação para quem deseja a aprovação vai até a véspera das provas. E tem pessoas que enfrentaram algumas dificuldades para tentar uma aprovação no exame. Roberta trabalha, estuda, é mãe, dona de casa, mas não desistiu do sonho, ingressar na universidade. Já Letícia perdeu muito tempo tentando a independência financeira e agora se sacrifica com trabalho e estudo. Às seis e meia eu vou, chamo meu filho, porque eu tenho um filho de quatro anos, vou e chamo meu filho para dar o banho e levar para a escola. Nos intervalos eu estudo um pouco também, ao meio dia eu vou, busco ele na escola, me arrumo e venho para cá para o curso. Eu saio daqui do curso, chego às duas e saio oito da noite, todos os dias. Às vezes eu fico estudando um pouco, quando eu estou de folga do serviço. Pelo Enem eu quero fazer História e pela UEMA eu quero fazer CFO, que é o curso de Informações Oficiais. Em 17 anos o sentimento de independência era gritante, então eu sempre quis ter as minhas coisas, enfim. De uma certa forma eu fiz uma escolha errada em ter optado primeiro por trabalhar, porque hoje eu sinto a necessidade de ter uma formação, mas eu queria ter o meu próprio dinheiro, comprar as minhas coisas e, enfim, isso fez com que eu trabalhasse e abdicasse dos estudos. Hoje eu me desdobro para poder ter uma formação superior. O cansaço às vezes fez com que Roberta até dormisse na sala, mas ela diz que o sonho não permitiu que ela desistisse. Letícia afirma que é preciso esforço para se ter sucesso e já espera que mesmo sem muito tempo para estudar, conquiste o tão esperado sonho de ter um nível superior. A minha principal vontade de chegar e de fazer esse curso e me esforçar ao máximo como eu estou fazendo, porque assim, às vezes eu pensei em desistir, penso, porque é cansativo. Às vezes eu estou aqui dormindo na sala, mas o motivo de chegar e de concluir uma faculdade, de fazer o curso que eu sempre sonhei, é maior. Aí eu acabo deixando o cansaço de lado e acabo continuando seguindo em frente. Todos os dias, na verdade, eu acordo, quatro e meia da manhã, do estágio, eu venho para o cursinho. O cursinho eu já chego em casa às oito e meia, então já é um horário que eu também tenho que organizar, ajudar em casa, algumas coisas, atividades. Eu tenho que estudar ainda mais para fixar o conteúdo. Eu há pouco tempo tinha terminado o TCC, então era um emaranhado de coisas. O meu estágio também, ele faz com que eu, ele cobra muito de mim. Eu tenho desempenho no estágio, para o vestibular, ainda mais para o curso técnico, que eu acabei de terminar e estou ainda nesse processo de término. Na verdade, muitas vezes na vida, o sucesso vem proporcionar o esforço. Eu acredito nisso. Então, estou correndo atrás. Ele conquistou um lugar na empresa aonde ninguém chegou. Estratégia que eu sempre uso, primeiro que, eu não tenho estratégia. Tem que usar de vários artifícios. Como é que dá a palavra? Como fala aqui em Brasil? Como fala? Descontraindo. Porque fórmula não dá certo. Dá certo com uma turma, não dá certo com outra. Então, há turmas que a gente chega e a aula rende muito. Por quê? O aluno faz uma pergunta, o aluno faz outra pergunta. Enquanto que tem outras turmas que a mesma fórmula não dá certo. Qual é a letra da quarta? B. B de bola. Próximo. O aluno faz uma pergunta, 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 o aluno faz